O Brasil produz mais de 4 milhões de bicicletas por ano. A expansão desse mercado não se limita só aos equipamentos de segurança. Hoje os ciclistas podem contar com serviços diferenciados, estacionamentos com vestiário e chuveiro. João é ciclista profissional há quase 20 anos. Por dia são cerca de 50 a 60 quilômetros nas avenidas e ruas da capital cearense. Ele conta que é difícil disputar o espaço das vias com os carros. Como já sofreu um acidente, ele destaca a importância de estar sempre bem equipado. Tem que ter o capacete, tem que ter a luva. Neste ano, mais de 1.200 ciclistas já deram entrada no Instituto Dr. José Frota, o maior hospital de urgência e emergência do Ceará. A média é de 5 ciclistas atendidos na unidade hospitalar todos os dias. Esses pacientes que dão entrada raramente estão utilizando mecanismos de proteção, como capacetes, cotoveleiras ou até mesmo calçados fechados, que muitas vezes num acidente desse já é suficiente para lhe causar uma fratura esporte. Na região metropolitana do Recife, são registrados por mês sete acidentes envolvendo ciclistas. O problema é que o valor para adquirir os itens de segurança necessários não tem agradado quem precisa utilizar a bicicleta. Aqui nós temos um capacete, que é um item muito essencial para a segurança do ciclista. O ciclista varia entre R$ 50 a R$ 600. A luva também, você encontra ela simples, a partir de R$ 20. E você encontra ela em gel, a partir de R$ 35, R$ 40, R$ 45, R$ 80. A fotógrafa Raquel está sempre equipada para pedalar em São Paulo. É de bicicleta que ela vai para uma reunião de trabalho. O local escolhido é um café, onde ela tem estacionamento, vestiário e chuveiro. Você pode tomar banho, se trocar, tirar aquele suor desagradável que ninguém quer. Para mim, facilitou muito. A ideia de criar um local para o ciclista guardar a bicicleta e tomar um banho foi a oportunidade para que o dono desse estabelecimento, que também pedala, mudasse de profissão. Eu sou biólogo de formação, tinha uma carreira na biologia, mas a paixão pela bicicleta ficou um pouco mais alta. Em um ano, o investimento de R$ 350 mil está quase recuperado. Hoje, são 40 pessoas que utilizam o serviço, que custa menos de R$ 10,00 por dia. O público tem aumentado por causa do conhecimento na loja e por causa da infraestrutura cicloviária que tem sido criada nos últimos meses. Rodrigo também apostou nesse modelo de negócio. Há seis meses, ele deixou a multinacional, onde era analista financeiro, depois de fazer uma pesquisa com outros amigos que usavam a bicicleta para ir ao trabalho. Eu descobri que eles usavam lenços umedecidos, não tomavam banho, tomavam banho de gato. E o que você pensou? Eu vi que era uma oportunidade mesmo. Danilo é um dos clientes. Antes, ele guardava a bicicleta e tomava banho em uma academia de ginástica. Pagava R$ 300,00 por mês. Agora, ele gasta R$ 200,00 e, além de economizar pelo serviço, ganhou outros benefícios. Eu tenho um armário meu, que ninguém mexe. Já me oferece a parte de shampoo, sabonete e também a toalha. Já me deixa a bicicleta guardada no lugar adequado. O que eu queria, eu achei aqui.